A Organização Mundial da Saúde determinou algo muito simples. Pediu para que nós possamos ficar a maior parte do tempo em casa, isolados. E evitar aglomeração de pessoas. Evitar bares, shows, jogos, enfim, vários lugares. Mas se tem uma coisa aqui em Goiás, que é referência no mundo inteiro, são os shows sertanejos. E aqui em Goiás, shows e eventos artísticos em todo o estado estão proibidos por 30 dias. A decisão é da juíza da Sexta Vara da Fazenda Pública Estadual em Goiânia. E atende pedido da Procuradoria Geral do Estado em Ação Civil Pública. O assunto é tão sério, tão sério, que vários artistas cancelaram turnês inteiras em todo o mundo. Começando por Madonna. A Locke também não ficou de fora. E aqui, bem próximo a nós, Marília Mendonça. Agora passa a mão, agora passa a mão. Henrique Juliano. Sabendo você não é exceção, relaxa o coração. Só quem já foi pra quem vai, pega a mão. E até o cantor Gustavo Lima. Eu sei que pra você é fácil esperar. Nas redes sociais, Gustavo Lima se pronunciou sobre o assunto. Eu tô suspendendo toda essa minha agenda de shows até o dia 31 de março. E adiando esses shows e marcando pra uma nova data que será comunicada em breve a vocês. Devido a essa pandemia. Não se preocupe que todos os ingressos adquiridos serão válidos pra essas datas que a gente está adiando. A cantora Cláudia Leite tinha show marcado no Maranhão. Mas também, por estar gripada, decidiu se isolar e cancelou o show. Apesar da ordem da OMS parecer simples, tem muita coisa envolvida. São milhões de reais e um prejuízo incalculado para quem produz e vende shows em todo o mundo. Pois é, são tantos shows cancelados pelo Brasil e o mundo. Por um lado, alguns fãs ficam tristes porque queriam ver o artista de perto. Mas por um outro, a gente sabe que é questão de saúde. Ou seja, a gente não tem muita opção. O que a gente quer é estar bem fisicamente, emocionalmente. E principalmente, bem longe desse coronavírus. Mas quem está envolvido, trabalhando, lucrando, ganhando dinheiro, porque esse é o meio de sobrevivência e de muitas pessoas sentem muito mais do que o fã que vai deixar de ver aquela atração tão sonhada de perto. Elver Panda é um dos maiores produtores que a gente tem na nossa região. Ele é de São Paulo, está aqui, faz um trabalho que todo mundo conhece. Tem grandes nomes aí no casting e já sentiu também. Mas antes que as pessoas pensem que os produtores estão revoltados, todos vocês estão entendendo o pedido do governo e estão atendendo as medidas cabíveis aí do Ministério da Saúde. Sim, né? Logo nessa semana a gente teve uma onda de... Eu não gosto de chamar de cancelamentos, de adiamentos dos nossos eventos, né? Enfim, dos artistas programados, dos colegas também. 100% dos eventos e dos colegas foram adiados para outra data futura. Data futura essa que a gente ainda não sabe, mas espero que seja breve, que cesse essa epidemia, essa pandemia, né? Mas a gente entende a orientação. Não tinha espaço pra eu me apaixonar Foi só você me dar um beijo, um bem no cheiro Pra chegar de vez e bagunçar...